A outra é muito gostosa. É o programa Amigos do Teodoro e Sampaio para todo o Brasil. Acabou que tá ficando conhecido já, viu? É, tá meio solicitado, rapaz. Ele andou meio sumido por um tempo. Não, não, agora tá. Meio alongado. Agora liberaram. Liberaram, né? Alô, Alta Paulista, todas as cidades, todos os prefeitos eleitos deste país. Eleito e reeleito. Nosso abraço a todos os prefeitos. Vocês que têm as suas festas de peão, festa de aniversário da cidade. Olha o nosso muito obrigado a todos vocês que contrataram e continuam contratando. O Teodoro e Sampaio, a banda Paixão Proibida, pra sua cidade. O nosso muito obrigado de coração. Lembrando que hoje algumas cidades no Brasil têm o segundo turno hoje, né? Então tem algumas cidades hoje no Brasil que têm o segundo turno. Ah, tem o segundo turno ainda, né? Então você exerce aí o seu direito de cidadão e o seu dever também, né? E vá lá fazer a sua obrigação e votar, tá certo? Mas vamos trazer aí o... Você vai ter um papo com eles também, né? Eu conversei com eles. O João Márcio e o Fabiano, a dupla é muito boa. Estivemos com eles na gravação da Cachaçaria Pompeia e São Paulo. O senhor montava lá comigo também. É. Quer dizer, você não pode ir? Não, eu não. Depois nós vamos conversar. Depois nós conversa. Ele falou assim, o pai, transfere o caixinha pra mim. É. Tá bom. Tô sabendo. O Rodrigo Teodoro tava junto lá. O prefeito de Santa Mercedes, também de apresentador agora. Isso. Tá bom. Ele tá lá. Ele tá empolgado. Qualquer dia, vocês dois apresentarem o programa, vou ficar só olhando. Vamos ver. Quero ver o que vai dar. Vamos ver. Tá bom? Segura. Estamos de volta diretamente da Cachaçaria Pompeia em São Paulo, programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Hoje, ao meu lado, aqui no programa, recebo o prefeito da cidade de Santa Mercedes em São Paulo. Rodrigo Teodoro. Tá bom? Sua bênção, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. Tá bom? Bom dia a todos, amigos do Teodoro e Sampaio. Com imenso prazer que eu venho aqui fazer uma visita. Fazia tempo que eu tava devendo, né? Rapaz, você tem que vir mesmo. Tava devendo. Você veio como o Rodrigo, agora vem como o menino de Santa Mercedes, o prefeito. É. Não. Como diz meus amigos, vossa excelência. Eu cheguei aqui você no programa pra você fazer um agradecimento especial ao nosso querido povo de Santa Mercedes e Terra Nova, a nossa querida Santa Mercedes do Estado de São Paulo. Queria agradecer imensamente a todos os votos que nos foi confiado nessas últimas eleições e estou de coração aberto, com muita vontade pra trabalhar junto com o Teodorão lá que vai ajudar nós. Vai ajudar. Levo o nome de Santa Mercedes e Terra Nova do Oeste. Alô, Terra Nova, Santa Mercedes. Um abraço a todos vocês, amo todos vocês e em breve estarei de volta pra gente começar o trabalho e trazer o desenvolvimento pra nossa cidade e tudo que ela merece. O Rodrigo já agradeceu, mas eu já falei a semana anterior, mas eu quero dizer mais uma vez obrigado ao povo de Santa Mercedes, ao povo de Terra Nova do Oeste, aquele município, um município pequeno, mas do coração muito grande. Vamos mandar um alô especial pro meu amigo Zezito Aguiar. Zezito Aguiar da Fazenda São José. Fazenda São José, nosso amigo, nosso irmão. O Reginaldo, o Mimi, afinal o Dati, o Mário Cordeiro. Afinal, olha, se a gente for ficar falando aqui, fica o mês inteiro porque só amigos. E parabenizar todos os vereadores eleitos, né, que estavam com a gente nessa luta aí também e mandar um abraço pra todo mundo que o programa lá é líder de audiência. E a vitória realmente em Santa Mercedes foi do povo, viu? Nosso abraço porque foi realmente uma equipe que trabalhou e o povo realmente acreditou, votou no Rodrigo Teodoro. Parabéns, prefeito. E o Lauro Saito, manda um abraço pro vice-prefeito. É o vice-prefeito que é o Lauro Saito. Lauro, um abraço pra você. Um japonês, mas um japonês trabalhador, vibrante no seu trabalho. Nosso abraço ao vice-prefeito do Rodrigo, que é o Lauro Saito. Lauro Saito, Lauro, um abraço pra você. Depois eu falei pra um dia, é Lauro, ele falou, não. É Lauro, né? Lauro Saito, né? Foi tanto trabalho, ele é meu amigo. Com compromisso com o povo. Sempre compromisso com o povo. E a dupla que está com a gente aqui agora, Rodrigo? É uns amigos nossos de longa data. E bom, hein? João Márcio, Fabiano. Ô, Rodrigão. Bom, João. Rapaz, prazer demais pra nós. Prazer imenso pra gente poder estar aqui no seu programa, rever grandes amigos aí. E realizar um sonho. Muito obrigado pelo convite. Vocês viram quanta gente aí hoje, os amigos. Bonito demais. Muitos companheiros. Nossa senhora. Pra gente é um prazer imenso estar revendo grandes amigos aí também. Bom, já vamos pra parte comercial, como diz o dono. Vamos falar do telefone primeiro? Vamos lá. Telefone show. 011-4183-3476. 4183. 3476. Falar com o Wagner. Abraço pro Wagner. Grande empresário. Ou também pelo site, né? www.joaomarciofabiano.com.br Vamos fazer um trecho da moda? Vambora. Pelo menos um refrão eu quero ver. Então, vambora. Canta o modão aí pra nós. E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viole uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração O Rick caprichou mesmo nessa moda, hein? Rapaz, que maravilhoso. É dele isso. Só dele ou do... É dele ou do... É dele do Alexandre. Alexandre. Rick e Alexandre. Essa dupla de compositor é muito boa E de cantor também. É o Rick Renner e o Ataí de Alexandre. Isso. São todos amigos nossos. Grandes artistas do Brasil. Bom, e agora eu vou falar com o Rodrigo Quem vai pedir a moda é o Rodrigo O prefeito de Santa Merced que pede a moda. Posso pedir? Vai lá, Rodrigo. Quanto tempo sem ver vocês, né? Com saudade, matando a saudade aqui. Canta a pistoleira pra nós. Simbora, vamos lá. Então tá bom. Baixa a guia. Tom Marcio e Fabiano aqui no Amigos do Teodoro e Sampaio. Pistolera! Entre o céu e o inferno Dei a ela o meu coração Um olhar que atrai Depois some sem explicação Tem um jeito provocante só pra conquistar E se usa, joga fora Ela só quer brincar Porque ela é pistoleira Mandoleira, mandoleira Sem coração Fiquei sem eira nem pera Paliado por essa paixão Porque ela é pistoleira Mandoleira, sem coração Ela é ligeira Seu gatilho não tem direção Alô, mulher pistoleira Alô, mulher pistoleira Tem um jeito provocante só pra conquistar E se usa, joga fora E se usa, joga fora E se usa, joga fora Ela só quer brincar Porque ela é pistoleira Mandoleira, mandoleira Mandoleira, sem coração Fiquei sem eira nem pera Paliado por essa paixão Porque ela é pistoleira Porque ela é pistoleira Mandoleira, sem coração Ela é ligeira Seu gatilho não tem direção Porque ela é pistoleira Mandoleira, sem coração Fiquei sem eira nem pera Paliado por essa paixão Porque ela é pistoleira Mandoleira, sem coração Ela é ligeira Seu gatilho não tem direção Porque ela é pistoleira Programa, amigos do Teodoro e Sampaio Nós vamos para um breve intervalo comercial Em nome da cerveja Crio E da farinha Consolata Farinha da dona de casa É, farinha que rende muito mais É a Consolata E também da cerveja Crio A melhor do Brasil Não saia daí A gente volta já já